E aí, pessoal, como vão vocês? Ouvio Cromos aqui, espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu quero mostrar para vocês, trouxe mais um vídeo de comprinhas que eu fiz de papelaria essa semana. Então, eu comprei essas coisinhas ontem, comprei em diversas papelarinhas e conforme eu for mostrando o material, eu também posso falar para vocês o nome da papelaria que eu comprei. Comprei na Loja da Liberdade, em diversas papelarias. Vamos começar então. Quero começar pelas tintas acrílicas que eu comprei lá na Raikai, tá bom? Peguei esses marrons aqui que eu estava sem, peguei o carminho laranja, beleza? Comprei também na Raikai essa tinta aqui para carimbo, que eu utilizo não só para usar com carimbo, mas eu utilizo para fazer fundos de coloridos, enfim. Eu estava assim, esse rosinha aí eu peguei. Desculpa pelo som do avião aí, pessoal, é que eu estou na varanda. Peguei também essa latinha para poder customizar no canal junto com vocês, tá? Que eu quero decorar ela. Enfim, vou trazer um vídeo com isso também. Aí, pessoal, eu comprei essas três canetas de gel aqui lá na Corea Marte, que é uma papelaria que fica bem pertinho da Praça da Liberdade, tá? Então, isso aqui são três canetas da Tris, e é a linha Tris Infinity Gel. Então, eu comprei a prateada, aqui diz que é 1mm, a branca e a dourada. E eu dei uma testadinha porque eu não me aguento, e eu vou falar para vocês, são canetas muito boas. Eu vou trazer depois uma review aqui para o canal, só de caneta de gel, que eu tenho bastante, e eu quero trazer para vocês verem. Mas só para adiantar para vocês, essa linha aqui me surpreendeu, tá? Vamos continuar. Aí, eu passei numa livraria chamada Livraria Sol, que fica também ali pertinho da praça, fica na Praça da Liberdade mesmo, tá? E aí, eu tinha visto esse livro para colorir há um tempo atrás, na verdade ele é um postcard, né? Então, são vários cartões postais, que tem uma arte original e um para você colorir. Então, na verdade, são dois cartões postais de cada arte, tá bom? Vou só tirar esse aqui que eu estava tendo, vem? E eu tinha visto na internet para comprar, estava esperando a oportunidade, e eu descobri que nessa livraria, Livraria Sol, aqui da Liberdade, tem alguns livros de colorir. E encontrei esse lá, e eu acabei comprando. Realmente, ele é muito bonito, eu quero fazer um review só dele, então aguardem aí, tá bom? Mas eu comprei, achei muito legal o preço, muito acessível, e as artes são lindas. Também comprei na Livraria Sol, essa cadernetinha, que eu pretendo utilizar, eu não sei se a gramatura dela é o ideal, mas para fazer algumas pinturas com guache, algumas pequenas pinturas e pequenas paisagens com guache, e com giz pastel oleoso. Então, eu comprei para poder gravar e mostrar para vocês no canal, né? Então, dá para utilizar de duas formas, deitada e de pé, e fazer artes menorzinhas. Vamos ver se vai dar certo com essa gramatura. O papel é bem branquinho, e ela é de capa dura, então eu acho que tem muita durabilidade. Comprei ambos os artigos lá na Livraria Sol. Se você quiser conhecer, você vai ver que tem bastante coisa legal lá. Continuando aqui, deixa eu só tirar esse material daqui. Eu comprei também, esse artigo aqui, eu comprei no Rimeia, como está aqui escrito na própria etiquetinha, que é um spray, um frasquinho de spray, que eu vou utilizar porque eu comprei um kit de guache da Rimeia, que está para chegar. E aí, eu quero sempre deixá-las hidratadinhas, então eu precisava de um frasquinho de spray e acabei comprando. Ainda no Rimeia, eu comprei também essa cadernetinha aqui, ó, que também pretendo utilizar para fazer algumas artes. Esse papel já é um pouquinho mais grosso, pouquinha coisa, e mais amarelado. E ele é bem legal para fazer algumas artes pequenas e rápidas para o canal, inclusive para shorts, né? Então, eu peguei também porque eu achei que a configuração era ideal. Comprei esse também, e também comprei no Rimeia, esse, como eu posso dizer, esse caderninho com folhas pretas, está vendo, ó? Só tem folhas pretas, ó. Até testei as caretas aqui, e eu pretendo fazer algumas artes que tenham a base preta, fica mais legal e mais fácil também. Continuando aqui, deixa eu só colocar desse lado. Aí, eu quero mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz na Daiso, tá bom? Então, bora mostrar para vocês as comprinhas da Daiso. Eu comprei, eu não sei muito bem para que serve esse suporte aqui, ó. Vocês podem ver que é um suporte de... parece acrílico, mas ele é molinho, ó. Porque para utilizar tinta acrílica, às vezes eu sinto dificuldade de utilizar no gotê, porque quando você vai limpar o gotê, a tinta não sai direito. Então, eu quis utilizar, comprar essa base aqui, ela é bem molinha, ó, tá vendo, ó. Para poder passar por cima aquele plástico que a gente fecha alimento, sabe? Passar por cima para poder colocar as tintas. Quando eu terminar a pintura, eu jogo o plástico fora e fico com a base. Então, eu comprei para isso, para poder utilizar com tinta acrílica. Na Daiso também eu achei esse pacote aqui, que diz que é um pacote de papéis soltos, para caligrafia, mas pessoal, se vocês olharem, quem já mexeu com a aquarela aí, vai concordar comigo? Quando eu olhei, eu falei, não, peraí. Esse papel, pela gramatura dele, pela textura, é um ótimo papel para aquarela, entendeu? E ele já vem esses pedacinhos soltos assim, as folhas soltas. Então, eu comprei porque eu quero testar e também porque fica muito mais fácil, né, é prático de você, ah, eu quero fazer uma arte aqui com aquarela rapidinha. E também serve para guache também. Então, eu peguei porque é uma gramatura muito boa e tem uma textura, não sei se vocês conseguem ver a textura aí, espero que sim. Tem uma textura muito de papel de aquarela, mas aqui diz que é para caligrafia. Eu acredito que também sirva, né, mas eu pensei em utilizar mais como papel para aquarela mesmo, tá bom? Ainda da Daiso, eu achei esses Drawing Books aqui, ó. Num preço básico, vocês sabem que na Daiso geralmente é 10, 12 reais. Gente, só que assim, o papel é bem grossinho, bem grossinho mesmo. É bem branco e é bem grossinho. E eu gostei do tamanho para poder fazer também umas artes menores, né? E ele tem bastante folha, ó. Então, eu comprei dois desses, não me contentei com um só. Comprei dois porque só tinha esses dois e eu não queria ficar sem. Acabei comprando esses dois. Depois eu mostro para vocês. Aqui tem várias ilustrações, parece que dá para usar guache, aquarela, até tinta óleo. Não tenho certeza, mas seria uma boa, né? Comprei. Comprei também esse pacote de papéis coloridos. Ele tem também uma gramatura razoável. E ele já vem nessas cores, esses tons pastel que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Achei bem bacana. E eu quero utilizar como fundo também para algumas artes e para fazer scrapbook. Achei muito legal e achei bem prático também o jeito que vem. E o mais legal que eu achei foi essa aquarela, pessoal. A aquarela da Daiso, eu nem sabia que tinha. Primeira vez que eu vi na loja. Estou muito curiosa e pretendo fazer aqui um review com vocês, não hoje, mas logo, logo sobre essa aquarela. Então, é isso. O vídeo rápido foram essas as comprinhas que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Se tem algum material que vocês queiram que eu faça um review mais rapidamente, comenta aqui, tá bom? Deixa um like. Não deixa de se inscrever no canal e compartilha esse material para alguém. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós ficamos aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho